Bom, aqui nesse pedaço aqui, pude perceber que ainda tem um pouco de argila aqui, ó. Aqui é um local que acumulava muita água na época, é onde esse barro aqui se formava. E a gente fazia muita atividade aqui, de artesanato, brincando aqui. Mas isso aqui me lembrou um louvor que Deus me deu nos anos em que eu passei aqui na atividade, chamado O Barro do Jardim. Está aqui, ó, a letra dele. E quando Deus me deu esse louvor, eu pude imaginar, tentar imaginar, como foi esse momento, né, em que Deus fez o homem, quando Ele abriu os seus olhos, como aconteceu isso. Porque nós somos isso aqui, ó, nós somos barro. Então, do barro tu vieste e para o barro, né, voltarás. E é por isso que hoje aqui estamos e daqui uns tempos estaremos novamente de volta ao barro, né. Segue alma e segue espírito. Por isso que é importante a gente buscar a Deus, esse conhecimento e se preparar, né, para esse dia. Ou até mesmo, quem sabe, para o arrebatamento, né. Então, é desse barro. E esse louvor diz o barro do jardim. Vou cantar um pedacinho dele aqui, para vocês conhecerem essa letra, que eu já postei ele também lá no YouTube, no Facebook aí. Mas, não sei se vocês já ouviram ou não. Enfim, mas como esse momento aqui me trouxe a memória, né, Estou me sentindo aqui um pouquinho como se eu estivesse nesse jardim, né. Se eu estivesse em um outro momento, eu até poderia me deitar aqui, para sentir esse barro aqui nas minhas costas, fechar os meus olhos e contemplar a Deus. O barro do jardim. Então, ele é assim, ó. Me fizeste, Senhor, com o barro do jardim. Com suas mãos me fez, Senhor, me cobriste de amor. Ao abrir os meus olhos, eu nem pude perceber Um sorriso em seus lábios, uma lágrima a rolar Pude compreender ao olhar suas mãos Molhadas de barro, tirado do chão Sua vida me deu, sua mão me ergueu Sobre os pés eu fiquei E um abraço te dei Amado tu és, ó Deus da minha vida Te adorarei enquanto eu viver Amado tu és, ó Deus da minha vida Te adorarei enquanto eu viver Pude compreender ao olhar suas mãos Molhadas de barro, tirado do chão Sua vida me deu Sua mão me ergueu Sobre os pés eu fiquei E um abraço te dei Jesus, eu te amo Tu és a minha luz Tu és o meu tudo, Senhor Obrigado, Senhor Momentos com Deus Momentos com Deus Busque isso na sua vida Não deixe passar essa oportunidade Acordem cedo Saiam, façam a sua caminhada Às vezes é bom você sair um pouco sozinho também Para conversar com Deus Durante a caminhada Às vezes é bom Você estar com alguém para conversar também Mas tem momentos que é você e Deus Porque nesse momento aqui Porque nesse momento aqui Se eu estivesse com alguém Poderia Perder um pouco Essa concentração Esse isolamento aqui Talvez Talvez As conversas Fossem para um outro lado Não nesse momento de adoração Então Declare seu amor pelo Senhor Na terra de onde você foi tirado No barro Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo Declare seu amor por Ele Coloque nas redes sociais Mostre para todos O quanto Ele é importante para você E mesmo que pareça loucura Para o outro Para você não é Porque são experiências Que Deus está te dando São experiências E do que vale passar por essa terra Sem ter a experiência De ter um tempo com o nosso Criador Esse silêncio Agora nem os pássaros estão cantando Você sentir a presença do Senhor Sobrevência do Real Deixa a lágrima rolar na tua face Deixa que Deus Enquanto você adora Ele Ele modifica tua face Ao adorar Quero ver mudar minha face Transformado serei De glória em glória Refletir com um espelho A glória do Senhor Eu não tenho nenhuma vergonha De compartilhar com vocês Esse momento Esse momento com Deus Porque são experiências Que eu estou passando Que eu estou vivenciando E que eu desejo Que você também busque isso Para que você possa sentir Para que você possa perceber A grandiosidade desse Deus Maravilhoso Que eu estou falando Precisamos Precisamos Buscar a Deus Para suportar Todas Essa violência Que a vida tem feito com todos nós Tudo isso que tem acontecido em nosso planeta Hoje estou aqui me sentindo Um pouquinho Do gosto de estar Lá no Jardim do Éden Poder contemplar esse silêncio Porque Deus também se faz presente no silêncio Com essa paisagem Com tudo isso aqui E você dizer Jesus eu te amo Deus eu te amo Espírito Santo eu te amo Louvado e engrandecido Seja o teu santo nome Tu és a minha vida Sem ti não há razão para viver Eis-me aqui Senhor Usa-me conforme a tua vontade Minha vida é tua Declaro isso diante agora De todo mundo espiritual Mais uma vez Que a minha vida é tua Senhor Usa ela Pai Conforme tu quiseres Senhor Ela é toda tua Senhor Minha vida está em tuas mãos Senhor Porque se não for para viver para ti Senhor Nesse mundo Aqui porque eu sei que estarei contigo No próximo Mas se não for para nesse ter a sua presença Eu prefiro Partir dessa vida Para estar contigo Senhor Se não for para te adorar Para que nasci Transforme a minha vida Senhor Para que eu possa Senhor Ser Um vaso em tuas mãos Senhor E obrigado mais uma vez Senhor Por tudo, por tudo E que você também possa Buscar os seus momentos com Deus Faça isso Faça isso Para que você tenha experiências com Deus Para que você Alimente cada vez mais o seu espírito E para que você tenha novidade de vida com o Senhor Jesus te ama E eu também E eu também Tchau